Música Esta turma de um curso no Recife se preparou durante seis meses para o concurso de delegado do Estado São 100 vagas oferecidas e quase 25 mil pessoas se inscreveram Entre elas, Maria Eduarda, que só agora à noite ficou sabendo da suspensão O meu sonho é ser delegado e não só eu, como muita gente de fora O oficial do Tribunal de Justiça de Pernambuco comunicou a decisão ao Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, o IAUPE Que é responsável por elaborar o concurso e também à Procuradoria-Geral do Estado A liminar medida provisória expedida pelo juiz da Fazenda, Évil Marques da Silva, foi acatada pelo procurador César Caúla disse que no próximo domingo não vai ser realizada a prova para delegado da Polícia Civil A administração resolveu não realizar a prova no domingo, atendendo a determinação judicial Inclusive porque não haveria tempo hábil para que os candidatos ou bem tivessem ciência da manutenção da decisão Ou de uma reversão da liminar Caso o Estado descumprisse, poderia pagar uma multa de até 50 mil reais A decisão foi tomada depois que uma candidata entrou com uma ação cautelar Pedindo a suspensão, com medo que pudesse ocorrer alguma fraude O Procurador-Geral do Estado disse que ainda pode recorrer da decisão Mas só na próxima semana O conteúdo da decisão ainda precisa ser analisado Para que se defina se vai haver ou não recurso Porque de todo modo o juiz também pode revogar, eliminar No momento posterior, para que o concurso tenha seguimento Para a justiça, o concurso realizado pelo Instituto poderia apresentar falhas Nesta semana, a Polícia Civil prendeu 11 pessoas na Operação Mercador Elas participavam de uma quadrilha que havia fraudado o concurso de guarda municipal da Prefeitura de Ipojuca Os candidatos pagavam até 20 mil reais para passar A polícia não comprovou a participação do IAUPE Apesar disso, o presidente da Associação dos Delegados de Pernambuco Achou prudente a suspensão do concurso E também vai entrar com uma ação na justiça na próxima semana Nós queremos é que o Estado faça um novo processo seletivo Agora com a licitação, um processo de pregão eletrônico ou algo similar Para que todas as empresas possam participar E que vença aquela que apresente a melhor proposta A proposta de maior segurança para o concurso Pelo que a gente analisou, foi feito de forma muito assodada Muito rápida, muito apressada E por conta disso, alguns trâmites necessários foram atropelados Com isso, a empresa foi escolhida Sem o respaldo legal necessário para a sua escolha Quais trâmites, por exemplo? Por exemplo, a dispensa de licitação E'larga opronативista, por exemplo, é fonte de ajuda E'larga oitte prioridade E'larga também A process 15 Odin Perdação